que é essa viagem dos bolsominhos, Eduardo Bolsonaro à frente, liderando uma comitiva na Europa, para pedir sanções ao Brasil. O que está acontecendo aí? Miguel, se você pegar um sujeito que ficou 10 anos em coma e despertou hoje, e contar para ele isso que eu vou falar agora, o cara vai dizer, não, não é possível. Eu devo realmente ter acordado do outro lado da vida, e onde a realidade tem uma dimensão toda própria. Olha só que maluquice. Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Gustavo Geyer, a tríade do mal aí, três figuras do que há de mais escatológico e extremo na extrema direita brasileira, foram ao Parlamento Europeu. Foram falar no Parlamento da União Europeia. A convite de quem? A convite de um eurodeputado, só explicando, na Europa, cada país tem lá o seu parlamento, seus representantes, e os países, os 28 países da União Europeia, elegem deputados que formam o Parlamento da União Europeia, que é a junção ali de representantes parlamentares de todos os países. Eles foram convidados para ir ao Parlamento Europeu por um parlamentar do Vox, o partido de extrema direita da Espanha, chamado Hermann Terst. É um nome alemão mesmo, ele tem um nome alemão, Hermann Terst, que é do Vox, de extrema direita, e este sujeito é filho, filho de um diplomata que nasceu na Áustria, morreu em 1989, morreu há pouco mais de 35 anos, ele é filho de um sujeito, um austríaco, que era diplomata e jornalista, e era o porta-voz da Alemanha nazista, era filiado ao partido nazista alemão. O pai desse sujeito era o porta-voz, o diplomata porta-voz da embaixada da Alemanha nazista, da Alemanha do Terceiro Reich, em Madrid, na Espanha, onde acabou ali constituindo família, tendo filhos, etc. E um dos filhos é esse, Hermann, que é deputado, eurodeputado, filho de um nazista, e que faz parte hoje, o filho, o Hermann, faz parte dos quadros do Vox, a extrema da extrema direita espanhola. Este sujeito, filho de um nazista, chamou Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Gustavo Geyer, para falarem no parlamento europeu. E o nome deste evento, o nome que foi dado para esta conferência, com esses três ilustres membros ultra-reacionários brasileiros, o nome desse pequeno simpósio, desse falatório que teve lá, na sede do parlamento europeu, em Bruxelas, na Bélgica, era Lula contra o Estado de Direito. Imagine você, o Eduardo Bolsonaro, filho de um homem, que apoia e é entusiasta da ditadura militar, que ele, junto com o pai, e outras centenas de correligionários, tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, ele, filho de um homem, que colocava no seu gabinete de deputado, um papel escrito, direitos humanos, esterco da vagabundagem. Eduardo Bolsonaro, que usa a camisa com a foto de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior torturador, um psicopata delinquente, assassino da ditadura militar brasileira. Este sujeito foi falar, num parlamento europeu, numa espécie de simpósio, cujo nome, batizado por eles próprios, por esses bolsonaristas, era Lula contra o Estado de Direito. Eles tentaram dar um golpe de Estado para derrubar o Lula, não conseguiram, e aí eles foram fazer um simpósio, o que é o Lula contra o Estado de Direito. E lá, soltaram toda aquela groselha, falaram aquele monte de abobrinha. Disseram que o Brasil tem centenas de presos políticos, que o nível de perseguição é extremo no Brasil. Perseguição, os três passam o dia inteiro escrevendo esse tipo de escatologia nas redes, atacando o governo, o presidente, parlamentares de situação, jornalistas, não acontece nada com eles. Eles continuam falando, podem xingar à vontade, porque eles estão num país livre, então eles continuam falando. Só que eles vão ao Parlamento Europeu dizer que são perseguidos, que o Brasil tem centenas de presos políticos. Disseram um caminhão de absurdos. O tal do Gustavo Geyer, aquele sujeito que tem uma credibilidade enorme, é só você olhar para a cara dele que você vê o quanto ele é alguém digno de credibilidade. Ainda aproveitou para fazer piadinha quinta série, piadinha transfóbica, dizendo que o Brasil era uma transdemocracia. Tentando fazer algum tipo de analogia e provocando pessoas que são transexuais, dizendo que o Brasil era uma ditadura que se reconhecia como democracia. É esse tipo de escatologia que esses caras foram promover, divulgar e proferir no Parlamento Europeu. Aí você vai falar assim, pô, mas os europeus dão ouvidos para isso? A parte mais legal, Miguel, é a seguinte, ficaram ali sentados para ver esse tal simpósio, esse pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, da Bia Kicis e do Gustavo Geyer, apenas os deputados do Chega, a extrema-direita de Portugal, do Vox, a extrema-direita da Espanha, do FITS, a extrema-direita da Hungria, do Fratelli de Itália, a extrema-direita italiana, e alguns gatos pingados ali também que representam setores e núcleos de extrema-direita da Croácia e da Grécia. Quer dizer, fizeram tudo isso, gastaram dinheiro público, eu, você, Miguel, e você que assiste a gente em casa, no trabalho, em qualquer lugar, usando o nosso dinheiro, essa gente veio aqui para a Europa, desembarcou em Bruxelas, subiu numa tribuna dentro do Parlamento Europeu para falar esse monte de abobrinha, para meia dúzia de malucos para o clubezinho do chapéu de alumínio. E quem paga a conta por essa farra ridícula somos nós, Miguel. Muito bem. Muito bem. Tem só, se quiser, comentar uma fala do Capelli. O Capelli, ele foi para cima desses deputados, porque o Capelli agora está à frente da Associação Brasileira pela Indústria, Desenvolvimento Industrial, que é um departamento do Ministério da Indústria. Então, ele está envolvido com todo esse projeto nacional de desenvolvimento, que o Lula está querendo reindustrializar o país. Hoje lançou, está lançando agora também o Plano Nacional de Ferrovia, acho que ele andou ouvindo a minha opinião aí, vai colocar 20 bilhões de reais ainda nesse semestre e vai lançar um plano de ferrovia. Achei muito bom isso. Enquanto isso, esse pessoal está trabalhando contra o Brasil. Inclusive, imagino até que deve ter alguma lei contra isso. Alguém trabalhar, usar dinheiro público para trabalhar contra o país, que o Brasil é realmente uma democracia. Eles estão reclamando que o Brasil é a ditadura, mas se o Brasil fosse uma ditadura, que ditadura ia permitir isso, Henrique? Os deputados de oposição viajando pelo mundo para pedir sanções contra o Brasil. Porque é outro país do mundo. Voltava para o Brasil e ia todo mundo preso. Enfim, mas é só a gente estar terminando o bloco. Se quiser comentar alguma coisa aí, mais alguma coisa, fica à vontade. A gente tenta manter a seriedade, Miguel, e tem que manter também a impessoalidade. O nosso trabalho é fazer um jornalismo profissional, todo mundo aqui é jornalista, e reportamos para um público que é um público alternativo, que se informa muitas vezes por esses veículos independentes, ou pelos veículos independentes também, em junção com os veículos da imprensa hegemônica, da chamada mídia comercial. Então a gente tenta, nós evitamos essa coisa de levar para o pessoal, mas vai indignando, gera indignação. É inacreditável que três parlamentares federais sustentados, que mantêm um staff, cada um deles, não são só eles, são todos deputados de direita e de esquerda, porque é o que a lei permite, mantêm staffs enormes com muitas verbas, com muitos assessores, com uma série de regalias, com prerrogativa de foro, são pessoas que são protegidas pela Constituição, e devem ser mesmo. Esses caras utilizam o dinheiro público, o staff e o poder do parlamento, do poder legislativo brasileiro, para vir à União Europeia, para contar um monte de charopada, porque isso é uma charopada. É diferente, por exemplo, até mesmo das maluquices que faziam o seu Juan Guaidó na Venezuela e essas outras figuras que acabaram fazendo uma oposição antinacional, antipatriótica que beira ali os limites da traição ao próprio país, é uma charopada. É um papo de charope. O Brasil vive uma ditadura, temos presos políticos, quem abre a boca vai preso, os três abrem a boca o dia inteiro, eles não param de falar imbecilidade 24 horas por dia. A equipe deles publica até de madrugada nas redes, os caras falam groselha o tempo inteiro. E não acontece nada com ninguém, porque o Brasil é um país livre, você pode falar o que quiser, eu posso falar o que eu quiser, e todo mundo pode falar. E eles continuam falando, os caras vão à Europa, gastam milhões de reais, milhões de reais indo à Europa, sobem na tribuna do parlamento europeu em Bruxelas para contar esse tipo de abobrinha para uma dúzia de aloprados de extrema direita, porque o resto do parlamento esvaziou, porque ninguém vai ficar batendo palma para louco sambar. Então assim, os caras vão para lá gastar o nosso dinheiro com essa charopada para pedir sanções econômicas ao Brasil. Sanções econômicas impactam diretamente na vida das pessoas. É só você olhar o que acontece com Cuba ou com a Venezuela por conta de embargos. Ainda que você deteste o seu inimigo político, ao pedir embargo, você destrói, acaba com as condições de vida da população. Os caras usam dinheiro público e o poder investido neles por um mandato de deputado para ir à União Europeia pedir sanções contra o próprio país. Essa gente, muito, para muito além de canalha, essa gente é lesa pátria, Miguel.